É uma honra, é um privilégio, poder estar aqui homenageando o mundo do Pedro e a nossa vida de vocês. Pedro que não está mais com o nosso, mas deixou aqui o seu legado, e a prova disso está no carinho de todas as pessoas que foram alcançadas através da vida dele, que votaram nele, e que hoje deixam aqui para essa família tão linda, esse carinho e essa amedicão. Aplausos 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 Aplausos